Fala pessoal! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Se você quer ficar ligado no mundo das criptomoedas já se inscreve aqui abaixo e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Nova proposta do Terra Luna Classic Boney obtém 93% de votos a favor, suporta 35% de taxa de Lung Boney, 5% para desenvolvimento. Uma proposta para aumentar ainda mais a taxa de queima de Lung ganhou forte apoio. A comunidade Terra tem trabalhado aduamente para encontrar opções viáveis para salvar o ecossistema, especialmente no que diz respeito ao Lung, Luna Classic. Embora o fundador da Terra Luna, Duquon, e sua equipe do TFL não tenham demonstrado muita preocupação com o Lung e o UST desde que lançaram o Terra 2.0, a comunidade ainda está preocupada. Várias propostas foram apresentadas, com as mais recentes focadas na queima de Lung para reduzir a oferta e sustentar o preço. Uma proposta recente sugeriu que 1,2% de todas as transações Lung deveriam ser queimadas. Esta proposta foi aprovada com sucesso com uma esmagadora maioria de 83% de votos sim. Outra nova proposta foi apresentada para queimar 50% de todas as taxas de transação do Lung. Notavelmente, isso será diferente da queima anterior de 1,2% que visava as próprias transações, em oposição às taxas de transação. Mecanismo de queima Vale a pena notar que a queima de 50% nas taxas de transação não será implantada nas exchanges, ao contrário da queima de 1,2% em todas as transações em todos os lugares. Isso ocorre porque as taxas de transação só podem ser deduzidas da rede nativa Terra. De acordo com a proposta, dos 50% das taxas de transação em questão, 35% serão queimados por meio de pouos da comunidade todos os meses e 10% serão usados para financiar os desenvolvedores da Terra Luna. Em comparação, os 5% restantes serão retidos para apoiar o desenvolvimento dos sistemas principais do Terra Classic. As recompensas dos proponentes também serão aumentadas. Por que o Lung está sendo queimado? O colapso da Terra Luna levou à criação de trilhões de novos tokens Luna. O UST perdeu sua indexação ao dólar, enquanto o preço do token Luna, agora Lung, caiu abaixo de zero. Desde então, a comunidade tem buscado formas de reduzir a oferta. Atualmente, existem cerca de 7 trilhões de Lung. Esta oferta é demais para uma moeda problemática. Os mecanismos de queima visam minimizar essa oferta e acionar as forças de demanda do mercado para aumentar o preço. No momento da gravação deste vídeo, a nova proposta registra 92,5% de apoio dos eleitores, com o prazo de votação previsto para quarta-feira, 15 de 2022. Muito obrigado por assistir até aqui! Não esqueça de deixar o seu like e comentar qual a sua criptomoeda favorita. Nos vemos no próximo vídeo!